Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank com mais uma novidade em investimentos. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, Leandro aqui em Arimaté de novo de queimadas aqui na Paraíba. Olha só, o pretinho aqui está na mão, o Elite Platinum, uma conquista que eu tive, agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, um bom final de semana. Valeu Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações, valeu mesmo. Gente, o Nubank lança mais uma ferramenta, mais uma opção de investimentos junto à sua plataforma. No momento estão testando com alguns clientes em sistema beta, logo mais estará disponível para todos os seus clientes a opção de investimento do Nubank, que pode chegar a 118% do CDI. Atualmente, os investimentos do Nubank chegam a 100% do CDI, paradinho na conta, rende 100% quando você adiciona investimentos automáticos. Vamos à nota então e depois entender um pouquinho sobre esse novo investimento do Nubank. Nubank Investimento Resgate Planejado Nesta segunda-feira de 10 de agosto, o Nubank começa a testar sua nova ferramenta Resgate Planejado, seu novo investimento do Nubank, na qual o cliente poderá escolher uma data vinculada à taxa de rendimento para resgate recursos guardados com a promessa de rendimentos mais altos. A nova ferramenta vem depois da Nubank liberar a função débito para seus clientes. Ao longo do tempo, o banco vem aumentando as ferramentas e buscando atrair mais brasileiros para a sua conta digital. Atualmente, os depósitos feitos na Nuconta já têm um rendimento de 100% do CDI com liquidez imediata. Agora será possível também escolher uma data vinculada à taxa de rendimento para resgatar o dinheiro guardado e conseguir maiores ganhos em troca. A nova ferramenta do Nubank estará disponível dentro da função Guardar Dinheiro, lançada em 2019. Não há um valor mínimo para depósitos e as operações podem ser feitas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os depósitos feitos com resgate planejado têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito FGC por CPF de até R$ 250 mil. Na fase de teste, o rendimento pode chegar a 118% do CDI em dois anos, com taxa que pode variar a depender das condições de mercado. O cliente poderá optar por resgatar seus recursos em diferentes prazos a serem contados a partir da data do depósito na Nuconta. É mais um exemplo do compromisso do Nubank de descomplicar a vida das pessoas para que elas tenham total controle sobre suas vidas financeiras e consigam realizar seus planos, afirma David Veles, CEO do Nubank. Para acessar sua nova funcionalidade, basta entrar na opção Guardar Dinheiro dentro da Nuconta do Nubank, separar o valor que deseja guardar e escolher a data para resgate entre as opções disponíveis. Os depósitos feitos na conta do Nubank, na opção Guardar Dinheiro e na opção Disponível, a qualquer momento, continuam rendendo 100% do CDI e tem liquidez diária, ou seja, podem ser movimentados a qualquer momento. Bem, resgate planejado é uma nova opção de investimentos onde você poderá, exemplo, colocar lá, exemplo, R$ 1.000 e você pode deixar guardado por dois anos. Esse valor vai render 118% do CDI nesta primeira fase, nesses primeiros momentos, onde está sendo feito um teste beta com alguns clientes do Nubank, tá? Será a opção disponível no aplicativo vários tipos de investimento, como, por exemplo, 101%, 105%, 110%, 115%, 118% e cada um com um período de prazo de vencimento. E você escolherá qual é o mais importante, qual é o melhor para você. Lembrando que chegando a 118% do CDI, fica por dois anos, tá ok? O resgate planejado, você vai dar uma mudança na sua vida financeira, literalmente, com o planejamento de investimentos. Você vai investir e terá aí um prazo para resgatar o seu dinheiro na qual o Nubank vai pagar até 118% do CDI, onde também pode mudar o cenário e também eles mudarem esse tipo de investimento para mais ou para menos. Vai depender muito da situação de mercado, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é meu amigo Carlos dos Reis. Um grande abraço. Marina, um grande abraço, minha querida. Ju, um grande abraço para você também. Bianca, minha querida, um grande abraço para você também. Julia de Oliveira, minha querida, um grande abraço, minha linda. Raquel, Lucy, Levi, William do Banco Original, um grande abraço para vocês também. Guilherme da Porto Seguro, Flávio, um grande abraço para vocês também. Rosana, Robson, Ellen do Bradesco, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.